Olha ali, é a sua mãe, é a sua mãe ali, é a sua mãe Não faz barulho, não faz barulho Por que você tá chorando? Ai, 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 seus pestes, olha quando vocês aparecem com a mamãe dando foco e chute Não é o que faça por uma garota Claro que não, isso nem dói em você, você é uma super heroína, você tá querendo me cancelar? Tá querendo me cancelar? Tá querendo me cancelar? Vocês parem de me seguir porque vão me botar mais de grana Ah, mamãe, mamãe, tá estranha, né? Sim, filho, ela disse que... Você ouviu o que ela disse? Ela praticamente falou que tem um super segredo que nós não podemos descobrir Não, não, mas a gente é família, não pode ter segredos Ah, oi, Johnson! Ah, toma! Meu Deus, ela acabou de atropelar o Johnson Filho, tem alguma coisa de errado com sua mamis? A gente vai descobrir o que é ela Conseguindo, mas parece que ela tá com problemas de epilepsia Eu vou conseguir encontrar o meu futuro Meu Deus, ela sofreu um acidente, será que ela se foi? Deixa eu ver Ah, não pode ser Foi o Scorpion ali Ai, que droga Homem-Aranha, isso é uma visão A mamãe está indo embora Não! Bebê-aranha, eu tive uma ideia Eu fiz um curso no bombeiro E eu sei que... Ai, eu tenho que ter paciência Já era, já era Eu vou ter que fazer uma massagem cardíaca nela Tomara que ela fique melhor Não vá, amor, não vá Não vá, amor, não vá Sem você, meu amigo Não tenho que dizer Que eu vou ter que fazer Vai ficar tudo bem 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 Ela está ficando no barco E vem quem está seguindo ela Não vou para o céu não Amãe, saindo para o céu Ela está... Ela está sendo... Abençoa! Ela tá voando! Olha! Tá voando ali! É um milagre! Meu Deus! É a sua mãe, filho! Será que esse é o segredo dela? Ela tem poderes divinos! Agora vai pra igreja! Aaaaah! 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 Eu acho que ela tava tentando despistar a gente! Ela tá nadadinha! Mas como que ela conseguiu esses super poderes de ficar voando e flutuando como se ela fosse uma divindade mágica? Ah, papai! Eu tenho essa cidade! Tudo é possível! Você convida! Eu sei lá, filho! Eu só fiquei um tanto quanto confuso! Então a gente precisa ficar em cima dela pra gente descobrir essa divindade! Pode ser que ela esteja escondendo alguma coisa nesse canteiro de obras! Será? Será? Vamos investigá-la! Será que ela tem outra família? Ele mora aqui e está construindo outra casa? Ela deve ser a chefuna desses pedre-de-de-de-pe-pedreiros! Oh, não! E ela está fazendo alguma coisa de errado com eles! Tudo bem! Estão hipnotizados pelo poder da paz! Eles construam uma bomba para explodir a cidade! Porque o meu marido, o Coringa, mandou! Não, não, não! Não, não, não! Espera aí! Calma aí! Você está assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que está perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco! Meu Deus, filho! Ela acabou de adquirir a ideia de que o Coringa é o seu novo marido! Não eu! Credo! Vai ser um horário aqui, não! Não estou entendendo mais nada! Ah, papai! Eu não queria ser você, poxa! Ainda bem que eu não sou você, meu irmão! Ai, Coringa! Olha! A nossa obra da bomba está ficando pronta! O meu marido e meu filho acham que eu tenho poderes divinos e foram na igreja atrás de mim! Então, Coringa, muito obrigado! Parece que ela está apaixonada pelo Coringa! Olha isso! Ah! Eu estou apaixonada por você! Você sabia o que a Viúva Negra faz com os machos? Meu Deus! Ela acabou de derrotar o Coringa! Como se ele não fosse ninguém! Shhh! Shhh! Esse era o maior segredo da Mulher-Aranha! E ela vai destruir a cidade com uma bomba! Vamos derrotar aqueles pedreiros hipnotizados primeiro! Aqui! Corre! 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 Tem que salvar a cidade! Toma essa, seu safadinho! Ué! Cadê os outros? Os outros devem ter fugido! Mas eles deixaram a bomba aqui! Agora vamos espionar a sua mãe! Ela deve estar por aqui! Aqui! Francis! Eu espero que você coloque todas as dinamites no lugar certo! Uma na prefeitura, outra no Mainz Bank... Não, Francis! Bote aqui! Ai! Você está comigo! Ai, meu Deus! Ah! Volta, Francis! Volta! Volta! Ei, Francis, toma essa! Ah! Quem me acertou? Ah! A aranha ainda! Por que você está me seguindo? Ai, meu amor, eu fui hipnotizada! Ai! Eu derrotei o Francis e se for preciso eu vou te derrotar também, Mulher-Aranha! Não, 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 não! Você nunca vai me pegar de moto! Perseguição de moto, filho! Sobe, sobe, sobe! Eu não nasci para ser corno! Volte aqui! Uou! Você me entrega! Eu sou boa de roda! Uou! 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 Vai lá, vai lá! Vem, filho! Vem aqui na minha... Vem, papai! Vem aqui na minha... Nossa, a mamãe está muito noidona! Olha, ela está aqui! Fura o pneu, fura o pneu! Ela não tem que fugir agora! Vem cá! Eu vou fugir de você! Ah! 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 Eu não sei dirigindo a moto! O pneu furado! Ah! Ah! Eu purei o pneu dela! Ela vai cair! Ela vai cair! Ah! Eu vou levá-la para o fundo do mar E ela vai ficar abençoada Ela vai voltar a cena normal Prontinho Está chegando, família Vamos ver se vai dar tudo certo Parece que vai dar tudo certo ali A minha ideia era essa Ela está sendo curada, filho Está indo aí Está na água venta Aqui Eu também te amo, mulher aranha E agora A família está feliz para sempre Meus amigos Obrigado a todos que assistiram E pessoal, vamos agora comer um super hot dog No podrão do seu José Deus acima de tudo Deus acima de tudo Deus acima de tudo Comer uma picanha Vamos agradecer a todo momento Respeite seus pais e seja obediente Obrigado por assistir Obrigado.